Frango assim você ainda não fez! Incrível frango com vinho branco! Aproveita, clica no botão curtir e comente aqui embaixo. Eu amo receita fácil! Para começar a receita de hoje, vou cortar meio peito de frango ao meio. Em seguida vou abrir ele muito bem, coloque um plástico filme e bata ele com um copo. Você pode utilizar um amassador de carne. Em seguida vamos temperar com um pouco de pimenta do reino e sal a gosto. Vire o frango e repita o mesmo processo. Agora reserve ele aí ao lado. Em uma pequena travessa vou utilizar um ovo. Em seguida vou bater esse ovo muito bem. Aproveitando galera, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo hoje. E eu vou mandar um grande abraço especial para você. Vou colocar em torno de meia xícara de parmesão ou apenas uma a duas colheres. Utilize um pouco de cheiro verde e misture muito bem. Hoje quero mandar um grande abraço especial para Sabrina da Silva e também Leandro Macedo. Eles são nossos super fãs. Um grande abraço meus amigos para você e toda a sua família. Agora em um prato vou colocar em torno de três colheres de farinha de trigo. Passe o frango. Em seguida vamos levar o nosso frango para a tigela com a mistura de ovo, parmesão e cheiro verde. Vamos colocar um pouco de azeite ou então óleo em uma frigideira. Espalhe muito bem. Acrescente uma colher de manteiga e depois coloque uma colher de alho. Em seguida deixe dourar um pouco o alho. Chegou nesse ponto vamos acrescentar o nosso peito de frango. E galera, você vai deixar no fogo bem baixinho. Deixe o frango dourar muito bem. Em seguida fique de olho para você virar ele. Agora você pode virar o frango. Galera, eu indico vocês virarem aos poucos. Assim para dourar os dois lados do frango. Depois de um pouco tempo reserve o frango aí ao lado. Na mesma panela vamos utilizar uma xícara de vinho branco. Em seguida vamos colocar uma xícara de caldo de legumes. Depois vou acrescentar suco de meio limão. Em seguida vamos acrescentar uma colher de alho. Depois um pouco de cheiro verde. No fogo médio deixe levantar a fervura. Você pode colocar um pouco de orégano ou então pode colocar coentro. É opcional. Agora vamos colocar o nosso peito de frango. E em fogo bem baixo vamos deixar dourar muito bem. Conforme vai passando o tempo vai secando a água. E agora é só deixar dourar muito bem o peito de frango. E a nossa receita de hoje está pronta. E olhem só que maravilha. Gostaram da receita de hoje? Que nota você dá para essa delícia? Galera, eu dou nota 10. O frango me surpreendeu. É delicioso. Muito obrigado por assistirem até aqui. E até o próximo vídeo. Um grande abraço. E fiquem com Deus. 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 E fiquem com Deus.